O Instituto Butantan cobra ao Ministério da Saúde sobre a definição de compra de novas doses da Coronavac. Sem esse planejamento, o Butantan pode exportar as vacinas para outros países. Aqui no estado, o Centro de Contingenciamento estuda ampliar o intervalo de aplicação entre as doses, para que mais pessoas tomem a vacina. No estado de São Paulo, 9 milhões de pessoas têm prioridade de vacinação. Não há doses suficientes para atender a todos. Por isso, o governo paulista fará uma consulta ao Ministério da Saúde sobre a possibilidade de ampliar o prazo da segunda dose para além de 28 dias. Do ponto de vista científico e biológico, é possível pensar que a segunda dose, dada em uma data posterior aos 28 dias, seja até mais eficaz do que aos 28 dias. O Plano Nacional de Imunização conta hoje com 12 milhões de doses, suficientes para imunizar 6 milhões de brasileiros, considerando as duas aplicações. O Instituto Butantan ainda deve entregar 36 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, que tem a opção de compra de mais 54 milhões. Mas ainda não manifestou interesse por esse lote. De acordo com o contrato firmado no começo do mês, o Ministério da Saúde tem até 30 dias após a entrega das doses para dizer se vai comprar ou não o novo lote. Esse prazo terminaria em abril. Por conta da urgência, o Butantan quer antecipar a entrega. O Instituto negocia com outros países da América do Sul que cobram um cronograma. Se o lote com 54 milhões de doses adicionais for adquirido pelo Ministério da Saúde, as vacinas serão entregues ao Plano Nacional de Imunização até o meio do ano. E um planejamento será feito para exportar 40 milhões aos países vizinhos. O nosso contrato com o Ministério da Saúde é de 46 milhões de doses. Nós não temos contrato adicional. Chegou o momento, nós já estamos produzindo essas 46, com a chegada da matéria-prima isso vai acontecer muito rapidamente. Então vamos cumprir o cronograma com possibilidade até de adiantamento desse cronograma. Mas nós precisamos agora da definição das 54 milhões adicionais. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que vai se pronunciar no prazo oficial do contrato. Para este médico e advogado sanitarista, uma resposta apenas em maio pode atrasar ainda mais a vacinação no país. Mesmo pensando nas 100 milhões de doses do contrato total do Butantan, ainda não seria suficiente para vacinar os grupos prioritários que precisam de pelo menos 110 a 150 milhões de doses. Então o governo federal, o Ministério da Saúde, não pode abrir mão dessa quantidade de doses nesse momento.